Fala pessoal, como é que vocês estão, mano? Vocês estão de boa, belezinha de AZ pra vocês Agora é bike E é um dos piores campeões na jungle Eu vou falar pra vocês o porquê Vem comigo, vambora Dale, no blue E lá vamos nós Ó, Nunu Nunu Ah, lembrou que o time tá de ZAA No top Eu falei pra ele no mid, mas ele não quer Gente, por favor Ajuda, Lux Tô com diarreia Diarreia Vou perder a wave inteira Eu te campo, amigo Bora, du Meu Deus do céu, velho Oh, é só pra ajudar, né, velho É só pra ajudar isso aqui mesmo, né, velho Mano, o cara perdeu a wave inteira, mano Relaxa, tô brincando Mano, o cara é gente boa, velho Tô lá Vem, ruim imaginar Que esse, esse, esse... Meu Deus, ele vai morrer Brota, arrebenta esse jogo agora Cara, esse campeão é muito ruim, velho Eu tô lascado, velho E eu já gastei meu pote Você mandou o cara pra base? Como assim, você vai morrer Você não ganhou o lixo, não? Não, eu saí da... Demorei a sair da base, velho Ah, aí você se lascou, né, rodelinha Um campeão que não dá boa na jungle Ainda não teve lixo Aí você se lasca Aí você se lasca Se lasca, legal O maliado foi eliminado Double kill Pula nela, pula nela, Catarina, vai Ih, já tem um Nunu aqui, velho Jungle Diff Jungle Diff Mentira, velho Vocês vão ver, eu vou arrebentar essa boca do balão Oh Nunu, oh Nunu, oh Nunu Oh Nunu, tá descendo Sete, sete, sete Vira no cara, Catarina Morfética Os caras tão divando aí, velho Ele vai tá aqui, ó Meu Deus do céu Os caras tão me invadindo, velho Os caras tão deixando eu jogar, gordinho Pedejuda, 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 ué Pô, Catarina, pô Calma, calma, campeão é difícil, meu Campeão é difícil, mas vai ficar bom Relaxa, velho Fica tranquilo, mano Parece que é um shopping bom pra farmar rodoleta Ah, precisa apostar na derrota? Ah, sim, é muito bom Mas relaxa, chat, relaxa A hora que eu conseguir gancar em algum lugar Eu preciso roubar uma kill O fogo aqui é roubar uma kill, velho Porque a jungle desse campeão é muito podre, velho Só o que dá dano na jungle? O stun não dá dano O stun não dá dano Só dá dano em campeões Ah, não, 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 não Ui, ele errou, tô chegando O Ione tá aí morto, velho Tá aí morto Tá aqui Eu vou te deixar pra ser meu parça, viu, velho É só por esse motivo, viu Caralho, eu ia roubar, velho Gordinho Olha aqui, olha aqui Não, não, eu já te deixei a kill, velho O que mais você quer? Vamos matar ele? Eu vou te salvar, Will Eu vou te salvar Vai, pega, pega, fio, vai Pega, pega, vai Já era, velho Já era, acabou E na próxima vez você me defende aí Você sabe, contra, né Esse satanás aí Eu te defendo, te defendo Era o que eu precisava Obrigado, meu Deus Todo mundo que apostou na derrota aí Na live Todo mundo que apostou na derrota Vocês vão arder no mármore do inferno agora Começam a chorar agora Vocês podem começar a chorar Os pontos Vocês vão ganhar ponto Quem apostou na vitória Vai ficar rico a partir de agora Que eu profetizei Eu profetizei Tá gravando isso aqui? Tá gravando, pelo amor de Deus Tá pensando, tá gravando? Não, não, não Não fala isso nem de brincadeira Nem brincando Bora, olha Estune, olha Estune não dá dano Sem flash, sem flash Sem flash, sem flash Morto, morto, morto Calma, calma Deixa eu fazer o red Deixa eu fazer o red, pera Morreu, morreu Vem, vem, vem Vem, vem, vem Que esse cara fica atacando Pera, pera, pera Tô indo, tô indo Cheguei O quê? Ele, ele alterou Ele alterou sua ult? Aham Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa Não tem ward aqui, tá? Deixa ele farmar Pera Pera Não, ele vai O quê, doido? Não pode Espera Ele vai usar o quê pra frente? É o que eu quero Pera Bora Aí, ô Mata, mata, mata Ele te solou? É, ué Eu tava com a metade da vida Você deixou ele pegar o quê? Não, mas O que eu queria Se ele usa o quê? Ele quer ir pra cima de você Mas eu achei que você ia morrer Não vou, gordinho Não, porque quando ele volta Ele dá bastante dano Daí ele taca a Ignite Dá uma auto-ataque Vou tentar puxar aqui a rota Pronto Hum A Oi vai crachar Não, foi bom Foi bom Foi bom? Foi bom Foi bom Botinha de ataque speed, papai Que pô, auto-ataque Como eu só mato no auto-ataque E o meu quê Só forçando o quê Na jungle Pra dar dano, chate? É É É Tiamat Auto-ataque Tiamat Com auto-ataque E o quêzinho E dale do dole Do dole Do dele Do dole Tipo, é 4 barra 0, véi É o que eu queria É focar no farm, véi Então, tá bom Agora você vai conseguir Formar bem Porque, né Ó o Nunu, ó o Nunu, ó o Nunu Não, agora, agora Alegria, pô Pelo amor de Deus Ah, peraí, véi Vou tentar dar um invidio no cara Não, começa o jogo de volta, véi Daí, Pé Por quê? Não quero testar outra coisa O que que você fez? Eu quero testar uma Lilia mais rápida Não, não Que Lilia mais rápida, senhor Quer fazer uma Lilia rápida Compre a Mobility, aí Ah, não Mobility não pode Não faz Mobility na Brom Faz bota rapidez Acho que ele não tá no coisa, tá? No Arauto Mas deixa ele lá Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui Beleza Você mata Ih, ele tem ult Hum Peguei 6, hein É agora, hein, chat Tope Que que é pau Matei Ih, eu sou doidão, então eu vou Não Solado Solados Mamados Rulados Mamados Tibinha Oi É alegria Tô forte, tô sem esbarrar um, fi Só gancando, nem farmando eu tô Ih, tem mosca em volta dele Bora Bora, agora Acho que é 90%, né? Bolinha da Lilia Não Agora é 40 Ai, que delícia Agora vai, chat Agora vai, mano E aí, Fiona Ih, o cara fez o bagulho Ah, velho Ô, 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 ô Jango, alô Surpresa Ah, ele não desvia Agora ele correu reto, velho Ei, velhinha Cê tá de tiração com a minha cara, moleque Cê tá de tiração com a minha cara, velho Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí que eu vou te pegar Vou arrebentar você no meio, velho Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma, calma, calma Não, não Tá de sacanagem, velho Ué, eu gosto muito de Lilia, velho Gostei muito É um boneco fadinho Que é um dos primeiros que eu vou jogar, velho Que eu gosto, velho Que eu gosto O boneco pula, velho Calma aí, calma aí É nóis O preço do gank Deixa eu ver o negócio aqui Vou fazer mais um campo Vou fazer mais um campo, velho Eu tô 7 barra 1 Tô 7 barra 1, velho Aí Vou fazer sabe o que? Vou fazer Dractar agora Depois da Hydra Eu tenho a Hydra Que é o dano em área que eu preciso Aceleração Vampirismo Dano conforme eu mato Alegria Vou pra pinca agora Você sabia que Hydra É um tipo de um bicho Que o Hércules Enfrentou Nos trabalhos lá? Isso aí Dropar Royal Helmet No Tiba É verdade E bó E bó Esquece o bó E bó E bó Exatamente Opa 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 Aí eles estão na Disneylandia Aí eles estão na Disneylandia Disney World, tá? Bitch Você não vai sair Você não vai sair Você não vai sair Filho Opa Pula no outro Filha Ui Vamos querer Ui Ui Ai 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 Maldição do Samba Viu, véi Nossa Tá geral aí, doido Mete o pé daí Ih, mete o pé, filho Ih, mete o pé, rapaz Você mata os dois? Ah Não mato Turma uma andinga, véi Opa Opa Matou, matou Matou, matou Não, eu volto pra matar ele ainda, rodela Escuta Então vai Opa Ele vai usar o quezinho pra frente Opa Hum É isso É isso Bambi solou KKKKK Eu tô com medo desse cara Ele me sola agora Viu, chat Eu não tenho ult Rodela, eu percebi qual é a dessa boneca Eu entendi o conceito Você fica pulando na frente do cara Que nem Ih, o Rodela tava enfrentando a doida Ele não vai escutar agora Calma, calma, calma Mata aí Eu tenho que puxar Mata Peguei sua mecânica, veiga Acabou Usa a ult pra farmar na jungle, véi Tem que ser esperto Hum Quase Faltou só uma unha, véi Faltou dano, né Que louco, véi Que isso Eu ia puxar ele aqui, véi Eu achei que ele ia voltar Ele não voltou Ah, ia voltar Ia voltar morto Só pra puxar o corpo dele Puxa aí o corpo dele Tipinha, dracitar Próximo item Mano, o cara tá fazendo O cara fez protobelt, véi De Nunu Podre Tem podre pra Nunu Opa Mandingolinga Tem a cadência Mas só eu rodo ela tão forte É só eu e ele Tem um viga Só tá eu e você? Deixa eu ver Vixe, pior que é mesmo, véi Só eu e você, filho Opa O que eu faço? Uma bomba do Teut Nossa senhora, moleque Explodi, véi Acabou Hoje eu pego ouro Tipo, arrebentei os caras Não sei se você viu ali Não vi, não vi Eu tava Arrebentei a boca do balão, fi Nossa Ixi, os caras tem dois dragões, fi Olha a alma que é Só alegria Dragão do inferno, rapaz Aff Aí vai vir os post-testantes aí, véi Devia ter falado Vem, vem comigo Você não vai sair do top, não Já levou, fi Vamo, vamo, vamo Tô fazendo o Arong, véi Alguém tem que fazer a jungle, né E você? Mano, eu nem fazia la jungle Eu tô com o mesmo fire que a Katarina Dá pra... Opa Será que o Nunu vem? Morreu Quem morreu? Oi, mano Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ó os caras aqui, ó Quero ver se correr mais que eu, fi O Bambi pula, fi Ah, mentira Que nos matou, mano Faltou, mano Achei que ia dar a marca Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tô tocando o R Como é que tá a vida dele? Tá slow, slow Deu R e matou Ele foi aqui, ele foi atrás Vê se ele não tá aí Aí Ih, filho Ele tava me esperando Usou um R e matou Ele que tinha R, imbecil Você me levou pra... Você me levou pra trepe, velho Imbecil Atrás de ti, imbecil Mano, você é um maldito, velho Ele tinha ult Ele me lascou, velho Ah, tá sem vida, tá sem vida Mano, o cara tá com metade da vida, velho Não, ele recuperou uma parte da vida E aí engolindo você Também não vai com essa Ah, acho que eu vou de... Acho que eu vou de 11, hein Eu vou de 11, chat 14 kills Eu vou acelerar mais o jogo ainda mais, velho Nosso time é podre Só tem eu e o timinha, velho Olha lá, olha lá, olha lá Os caras é a cadência pura, né, Tibi? Não, não Inclusive, lê a sua ult pra nós aí, fazendo favor Ah, eu vou matar agora, ó P, ó P, Milton, velho Tem problema Eu vou P, ó Só vem, Rodel Só vem que ele tá mortinho, velho Não, eu tô no head, pô Uh, rapaziada Matei Matei Eu acho que eu vou farmar, velho Um pouquinho Tá bom Acho que eu fui usar o Q ali Virei o mouse e foi pra lá Que mentira, velho O bom de fazer a tia mate, Tibi Como ele não tem dano Ok Como ele não tem dano E o que ele tá fazendo aqui, esse moleque? Como o pai que não tem dano pra, pra Né, dano na jungle A tia mate, quando você fecha, o Qzinho faz a daninha área Ô, ô, Rodel Ah, 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 não lembro, velho Ah Qualquer, mano Lick it up Lick it up Pode ser isso, velho Ah, é, lick it up Lick it up É assim? Lick it up Ah, isso mesmo Ah, 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 ah A tia mate Lick it up Lick it up É, lick it up É, lick it up Lick it up Mas, você acredita que eu não tenho essa música na minha playlist? Que eu não gosto dela Acho que é muito... Ela, ela sim Eu não gosto dessa música Eu acho que ela é muito repetitiva, tá ligado? Tipo Sabe aquela música que é tipo repetitiva do começo ao fim? É a mesma coisa? Ah, não, eu gosto Eu não curto, não Não, não, eles cantaram no show essa música e você saiu e foi numa volta? Não, eles tocaram, é pior que eles tocaram essa música no show Aí, quando você tá no show Com 10 latinhas no peito Black Prince Ih, bagulho fica louco, filho Eu vou com você, nós é amigo, tá? Ó, salvou ela, hein Salvou ele, velho Salvou ele, velho Esse é o bumbu O cara voltou pra lá na hora da ult Você viu isso daí? Você viu isso daí? Ou você não percebeu? Não, eu ia dar ult aqui E do nada ele pegou, voltou um pouquinho Não, eu vi que ele se curou Ah, não Ele se curou, mas eu acho que ia matar mesmo assim Se eu pego, mato ele e pego um reset Não, eu acho que mesmo assim eu ia morrer Eu ia matar e morrer Você trolou um pouco Eu trolei, eu trolei Bom, deixa eu ver o negócio aqui A Lanx, ela é seu pote Não trocou o Trigger ainda, velho Ih, os cais estão todos Barão Oh, 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 oh Toma cuidado com esse jogo, tá? Dragão Dragão, 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 dragão Agora é sério Preciso fechar o smite Até agora eu não fechei o smite, velho Você acredita? Deixa eu fechar o smite aqui, ó Dá um quesinho aí pra me ajudar, vai? Obrigado Peguei tudo Não tem problema Fechei o golpear Não, não, dragão Ah, eu sei que você ia subir lá no Kruger Não Dragão, pô Ó Tá meio cadenciado esse jogo Porque os três do nosso time tá fraco, velho Relaxa, rap É só você não fazer essa jogada sua, hein Vamos, compadre, dragão Ele não tem flecha, ele flechou Mentira, velho Mentira, mentira Brinca não O cara flechou bem na hora Mentira, velho Cuidado, velho Eu fui o tal O cara flechou na hora, tibinho Ele tá vivo, tá? Ele tá vivo, tá? Cara, eu vou falar um negócio, tá? Esse jogo que não tá ganho, não Pike não Carrega todo mundo, não, filho Ué, mas eu Você pegou as kills Você quer que eu faça mais um quê, velho? Não, eu sei Mas o jogo não tá ganho Parar de trollar Mas eu não tô trollando Eu dei a ult ali Não, mas eu tô Eu trollei Eu confesso que eu trollei Apesar que, porra Agora que foi azar, né, mano O cara fez o flash todo Mas relaxa Relaxa A gente não tem start Eles tem a mumu pra startar Eles tem o Nunu Tem que tomar cuidado Ó, eles tão trollando aqui Aqui é uma control Bora Mentira Aham, troll Troll é eles Mentira Matei E ele flechou Tem um, tem um, um Ione aqui Tem um Ione aqui, ó Puxa o mid, puxa o mid Eu tô atrás desse Z aqui, velho Oh, dá pra puxar o mid, Chiba Para, para de dar over, para de dar over Esse jogo tá 13, velho Eu tô fazendo sábado Ai, se eu tivesse caindo Os caras aqui, os caras aqui Ó, mas a Zinlandia Não, eu vou farmar, vou farmar É melhor eu farmar Não, não, não Você deu over errada, não era pra dar over Agora já era Eu vou te fechar o item aqui É muito importante tirar o flash Nossa, o que o Kais tá fazendo? O que que é isso, gente? Oh Para um pouco aí, tio Oh, que mentira que eu não matei os caras ali Na moral mesmo, Chate Aquela ali foi mentira, velho Você viu aquela ult ali no mid? Eu vi Oh, que calúnia que foi aquilo ali, velho Pega o farm aí no top Eu vou pegar Não luta isso aí, tá? A Lance tem ult, ela pode segurar Vai segurando esse daí É o segundo, né? Catarina foi pegada Ah, pelo amor Não vai perder esse jogo, velho Na moral mesmo Deixa eu voltar a base Eu vou fazer ali Ombro e eu vou fazer um limiar Eu vou segurar o E, viu? Eu vou segurar o E Isso, isso, é importante Eu vou correr Oh, demorou Nossa, como os caras mosca, velho Ah, e agora? Eles vão puxar o mid Eu tô indo, velho Eu tava segurando Vocês morreram Agora já era Fechou, beleza Esse é o nível C Sai fora daí Ai, matei, matei, matei Matei o meu, velho Cuidado aí Cara, eu só queria que a Kai Fizesse alguma coisa Boa, você me deu dinheiro Boa Muito boa Mata, mata, Odelo Não deu Ah, mano Não deu Eu não tenho dano Eu achei que ia dar a marca, velho Matou? Tá bom, ótimo Puxa mesmo Puxa mesmo Puxa o mid Puxa o mid Deu bom, deu bom, deu bom Ela flechou aí da Lux, velho Tá bom, tá ótimo Ai, meu Deus do céu Vamos lá Como é que você tá de item? Full tank? Ah, tá bom Pelo menos você vai conseguir startar Porque aqui você só tem start Só tem dano aqui, tá? Eu não tô full tank Eu tenho uma Liandra DG, DG, DG Ó, se a gente pegar esse dragão Na moral Aí não tem o que os caras fazer, velho Hum, tá bom Cara, tipo, eu vou vender esse sapinho e comprar vida, velho Na moral Pegar um pouco de vida Não adianta fazer vida pra pai aqui Dá vida pra ele, normal, não dá? Ou ele tem esses B.O? Não Nossa, olha o cara trolou, velho Só fazer Só fazer, só fazer Fica exaniando aí, tivinha Não, velho Ele me pega, velho Muito bem Ó lá Ele, ele, eu tô só eu, hein Ele, eu tô só eu, hein Só sai, velho Só sai que você morreu todo mundo agora Acabou No vai, no vai, no vai Não vai, no vai Ui Ui Eu vou zelinhando eles véi, vocês vão se protegendo aí Matei XD Tem um cara aí, ó, passando aí, ó Barãozinho, barãozinho Barãozinho Você já vinha aqui? Os caras começaram, fio Não fui eu não Pode startar, eu tô zelinhando os caras pra vocês fazerem, pô Ele tá vindo Ele tá vindo Nossa senhora, a velocidade Ai, cara, que boss desse é o Mumu, cara Arrebenta esses caras, véi Arrebenta esses... Opa Girou Meu Deus, o cara eu vou curar pra salvar o Mumu Sai fora, sai fora, sai fora Tá bom, tá bom Opa Aí ele trolou Aí eu vi que ele trolou Lindo Tibinha, puxa o top Puxa o top Não Puxa o top, isso, isso, ela vai dar B Mano, eu preciso de limiar Sabe por quê, Tibinha? Se eu tivesse de limiar na noite, eu não morria por causa do escudinho Eu preciso muito, véi Você disse limiar? Limear com... Miliante Limear da noite Limear com manteiga Limear com manteiga Ai, meu Deus 17 kills, véi Nossa, o cara errou O cara errou o head, eu vi Deixa o head pro cara, vai Deixa o head pra cá, isso Vamos pensar no time Vamos pensar no coletivo, vai Vamos pensar no coletivo Porque o jogo tá meio feio Timinha, sei lá, tô meio que com medo, véi Esse jogo aqui, fala pra você Vou mentir Vou mentir pra você não, véi Tá meio feio, tá? Eu não sei não, se a gente vai dar essa aqui ainda Mas ela tá meio complicado É, eu também acho que não Mas eles tão trolando bem Eles tão começando a entrar em choque Pera, pera Na verdade, a minha raiva que tem, mano Esses caras aqui do Prata Ouro Eles ficarem puxando mid Só existe mid na cabeça deles, véi Eu tô de barão, filho Porque eu não vou ficar em mid, não Sim, então Vai lá pra lá que eu dou o cover pra você, véi Eu vou ficar entre o mid e o bot Pode ir Beleza É melhor Guardou, beleza Vou botar uma pink aqui, ó Timinha Se passar a guia aqui eu dou pro chão, hein Não, tô puxando pra levar o mid Com o EZ não vai conseguir fazer nada aqui Ah, o cara fugiu pra lá Opa Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, doideira Matem Matem Meu Deus do céu Você vai continuar? Ué Dezembro Ó Vou atacar Ui Lupa linda Lupa linda Azedon pra vocês Bora, Tibia Bora, bora, bora Deu certo Eu não acredito Obrigado, meu pai Não gostei Não gostei Não gostei Vamos fazer outra, véi 23k de dano Sem farmar na jungle direito Alegria de viver Deu certo É importante, é isso Família, ficando por aqui O Razodil, as redes sociais Me segue aí, mano Tá aqui embaixo na tela E rodil.ly Pra assistir ao vivo Eu e o Tibinha aqui No Dalê Valeu, vem nóis